Música Fala comigo, bem vindos a mais um Fatos da Zona Programa onde eu, Claudinho Bessa, trago o incrível O magnífico acervo do Zona Curva aqui pro YouTube Então se inscreve no canal, vem comigo que tá maneiro Não esquece de ativar as notificações E agora tu também pode se tornar membro do Zona Sim, procura lá na página do canal do Zona, o botãozinho seja membro E vem com a gente e ajuda a eternizar aí esse projeto lindo que é o Zona Curva Hoje a gente vem com uma pegada musical, bem Rebel Music Rebel Music E falamos do genial disco A Sociedade da Grã-Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10 E a gente volta lá pra 71 Quando um carteto de músicos praticamente anônimos Gravou um descasso recheado de humor e transbordante criatividade A ideia da Sociedade da Grã-Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10 Nome grande Foi do Raul Seixas Na época ele era produtor da gravadora CBS E convocou seu conhecido da Bahia Ed Stah e o capixaba Sérgio Sampaio A gente tem um vídeo só do Sérgio Sampaio aqui Então se inscreve aí, vai lá ver, pô Em 1970, Sérgio havia acompanhado o músico Odibá em uma audição na CBS E ambos tornaram-se parceiros musicais e amigos Faltava uma mulher pra completar o time e a escolhida foi Miriam Batucada Que era a mais conhecida do quarteto por suas participações em programas televisivos Com as suas habilidades de batucar com as mãos Acompanho a bateria, batucando assim na mão Acompanho a bateria, batucando assim na mão Mesmo com várias letras censuradas, o disco saiu e foi distribuído para as rádios e jornais Mas depois de 15 dias foi recolhido pela gravadora CBS sem maiores explicações O mito era que o disco foi recolhido porque foi gravado clandestinamente e sem conhecimento da gravadora Só que isso já foi admitido pelo próprio Ed Star, que é o único cavernista que ainda tá vivo Abre aspas, nossos encontros eram normais Algumas pessoas pensavam e até hoje pensam que éramos um tipo de sociedade secreta por causa do nome Tem quem ache que éramos mações Era tudo sempre divertido Não tinha machismo, Raul era um hétero casado Sérgio era um hétero namorador, mas um cara mais do samba Eu era essa bicha enlouquecida e solta na vida Já a Miria era a fanchona do grupo Isso é o Ed Star relembrando das gravações do disco ao Portal da UOL Uma entrevista que ele deu um tempinho atrás Alguns discos lançados na época, como o Sgt. Pepper's Lonely Horse Club Band dos Beatles E Freak Out da banda The Mothers of Invention, de 66 Banda essa liderada pelo próprio Funkzapa, inclusive Inspiraram o experimentalismo do quarteto Se os gringos faziam a cabeça do quarteto, eles também misturaram música brega Jovem Guarda, Samba, Baião e outros ritmos brasileiros Raul Zito, na época, atravessava uma fase de ostracismo Quem nunca, né? E compunha canções para outros artistas Como a cantora Diana e Jerry Adriani Se a Philips era a casa dos medalhões da MPB A CBS, onde o Raul trabalhava como produtor Lançava discos de uma linha mais Apple Vim Era a fábrica de ilusões Segundo o próprio Raul no documentário Dossier Cavernista, de Luiz Magalhães Sérgio Sampaio não se conformava em conviver com o vulcão criativo Que era o Raul Seixas, mas que estava adormecido Então incentivava a retomada de sua carreira como cantor e compositor No disco, os dois baianos, um capixaba e uma paulista Ironizam o nascente Showbiz Brazuca Em seu principal centro, o Rio de Janeiro Na faixa Quero Ir, os músicos estão preparados Para abandonar o Rio após o fracasso Eu vou para a Bahia Ou volto para Cachoeiro de Itapemirim Ou seja, Ed, Stey e Raulzito voltariam ao seu estado E o capixaba Sérgio Sampaio A Cachoeiro de Itapemirim Cidade natal do Sérgio e do rei da jovem guarda Roberto Carlos Os dois baianos do quarteto, Ed e Raul, se conheciam há tempos Ainda adolescentes, os papos já giravam em torno de rock e James Dean Quando Raul ainda era presidente do Elvis Rock Club Mais tarde, ambos se trombavam em suas andanças pelas rádios da capital baiana Depois do semi-lançamento do disco Raul permaneceu por pouco tempo em seu cargo na gravadora CBS E se desligou em 1972 O álbum ganhou diversas reedições ao longo dos anos Sendo a última em 2010 pela Sony Music No documentário do Ossia Cavernista, o Ed está relembra que um dos diretores da CBS Passou um rispe do sermão sobre os possíveis motivos do fracasso do disco Abre aspas Não fizemos nada Saímos de lá, fomos queimar um fumo e dar risada E é isso, meu povo Deixo na descrição do vídeo aqui Além do link do texto, obviamente, pra tu ir lá ler Eu vou deixar também o link do álbum completo Aqui no YouTube mesmo, pra tu poder escutar Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo Deixa teu like, se inscreve no canal Se torna membro E valeu! E valeu!